Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse vídeo é para você que já investe em fundos imobiliários e quer dar um passo adiante colocando também ações na sua carteira de investimentos. E a sugestão que eu vou dar para vocês nesse vídeo é que considerem os ETFs de ações. Antes disso, se inscreve aqui no nosso canal, dá uma curtida no nosso vídeo e ajuda a gente a divulgar o nosso conteúdo educacional. Bom, a gente fala bastante aqui no Tiqueiroz, eu falo bastante nos meus vídeos que os fundos imobiliários são, sem dúvida, a melhor forma do investidor ingressar na Bolsa de Valores. E muita gente está vindo para a Bolsa de fato através dos fundos imobiliários. É natural que em algum momento o investidor queira dar um passo adiante, até positivo que isso aconteça. Você quer diversificar mais a sua carteira e você prossiga em direção às ações. Você tem algumas maneiras de colocar ações na sua carteira. Você pode investir diretamente em ações, mas nem todo investidor quer isso. Nem todo investidor está apto a isso. Nem todo investidor tem tempo para estudar o mercado de ações e ficar selecionando ali qual ação ele vai colocar na carteira. Uma outra opção seria fundos de ações. Mas dá uma olhada nessa imagem aí. Menos da metade dos fundos de ações tem um desempenho maior do que a média de mercado. Então, se você pretende investir através de fundos de ações, você pode fazer isso. Não é uma opção necessariamente ruim. Isso significa que você estude bem o fundo que você vai investir. Olha o histórico do fundo. E diversifique também a sua carteira de fundos de ações, caso você queira ir para as ações através de fundos de ações. E uma outra opção, e a minha preferida, são os ETFs. Os ETFs são extremamente práticos. São fundos de investimento em ações com as cotas negociadas em Bolsa. Assim como os fundos imobiliários têm as cotas negociadas em Bolsa, você já está acostumado com essa dinâmica. Ao invés de você aplicar o dinheiro num fundo lá da corretora, ou de você comprar uma ação diretamente, você vai comprar a cota do ETF, que é um fundo de investimento negociado em Bolsa. Eu estou falando aqui de ETF de ações, tá galera? Então, você vai comprar essa ação, você vai comprar esse ETF e vai necessariamente estar exposto ali ao mercado de ações. Existem diversos ETFs, mas o que é o ETF? Antes da gente prosseguir nesse papo aqui. O ETF é um fundo de investimento com as cotas negociadas em Bolsa, que tem a intenção de replicar um índice de mercado. Como por exemplo, o que é o índice de mercado? O índice Bovespa, é famoso, todo mundo conhece. Ele é o principal índice do nosso mercado de ações. E um índice segue ali o desempenho de uma carteira teórica, tá? Então, quando as ações que compõem aquele índice sobe, o índice sobe. E quando as ações que compõem aquele índice caem, o índice cai, obviamente. O ETF replica o desempenho do índice. Como? Investindo nas mesmas ações que compõem aquele índice. Então, o gestor lá do ETF vai comprar as mesmas ações daquele índice, na mesma proporção. Então, eu falei pra vocês aqui do índice Bovespa. Tem um ETF, por exemplo, que replica o índice Bovespa, não é o único. O BOVA11, então, o gestor do BOVA11 vai comprar as mesmas ações que compõem o índice Bovespa, na mesma proporção. E o desempenho tende a ser muito semelhante. Dá uma olhada nessa imagem aí, vocês vão ver essa comparação, por exemplo, do índice Bovespa com o BOVA3, que é o ETF que tende a replicar esse índice. Vocês vão observar que o desempenho do ETF é um pouquinho menor. Por que o desempenho do ETF é um pouquinho menor? Você tem uma taxa de administração ali no ETF, mas a aderência é bem próxima. Então, se você quer estar exposto à média do mercado de ações, uma opção seria o ETF Bovespa11. Mas você pode se expor, através dos ETFs de ações, a determinados segmentos do mercado de ações. Por exemplo, se você quer investir nas ações que são pagadoras de dividendos, por exemplo, então existe um índice, que é o índice de dividendos lá da B3, existe um ETF, que é o Divo11, que acompanha esse índice. Se você quer, por exemplo, investir nas ações que são de baixa capitalização, nas small caps, muita gente gosta de investir nas small caps, porque acredita que elas têm uma tendência maior de valorização a longo prazo, existe um índice de small caps na B3 e existe o ETF que replica esse índice, que é o small 11. Então, através de um ETF com praticidade, comprando a cota dele ali na bolsa, você está exposto à média de mercado ou a determinado segmento dentro do mercado. Você pode, inclusive, investir no exterior através de ETFs negociados na B3. Você tem aí o IVVB11, que é um ETF que replica o S&P 500, que é o índice de ações lá do mercado norte-americano. Comprando um ETF, você praticamente está diversificando a sua carteira no mercado de ações, consideravelmente, porque um índice é composto por diversas ações e está tornando a sua vida mais fácil enquanto investidor, porque com a compra de uma simples cota ou algumas cotas, você consegue se expor a determinado segmento ou a média de mercado e diversificar muito mais a sua carteira de fundos imobiliários. Os ETFs não pagam dividendos, então isso pode ser visto como uma desvantagem, eu falei aqui das vantagens, então, por exemplo, a diversificação imediata através de uma única compra, a facilidade de se expor a média de mercado ou a determinado segmento, mas você tem uma desvantagem, principalmente para o investidor de fundo imobiliário, que a gente gosta de renda periódica, é que eles não pagam dividendos. Os dividendos são pagos pelas ações, obviamente, que estão lá dentro do fundo de investimento e o gestor reinveste aqueles dividendos nas próprias ações. Então, se você quiser utilizar o seu dinheirinho, que você está investindo ali, você vai ser obrigado em algum momento a vender o ETF e aí você é tributado nos ETFs de ações em 15% na venda ou em 20% caso seja uma operação de day trade, ou seja, a compra e a venda no mesmo dia, tá? Mas se você está pensando no longo prazo, você vai ter essa tributação de 15%, necessariamente você é obrigado a realizar a venda. Tem gente que me pergunta sobre ETF, Danilo, e preço? Como avaliar preço? O que está investindo em ETF? Está fazendo um investimento mais passivo, ele está comprando aquela cesta de ações diversificadas, ali dentro vai ter algumas ações que estão mais valorizadas, algumas menos valorizadas, então você não vai estar muito olhando o preço, não. Uma forma de você não desconsiderar 100% o preço é você amarrando uma porcentagem da sua carteira para estar exposto a determinado índice. Então, por exemplo, você decidiu lá que 20% da sua carteira de investimentos vai estar exposta no BOVA11, por exemplo, para replicar ali a média de mercado, replicar ali o índice Bovespa. Quando a sua carteira de investimentos tiver com uma proporção muito maior de BOVA11, significa que aquele BOVA11 deu uma valorizada e seus outros ativos deram uma desvalorizada, talvez, então você não compra BOVA11 e compra os outros ativos. Agora, quando a bolsa der uma queda, quando o índice Bovespa estiver em queda, a tendência é que aqueles 20% que você amarrou, eu estou pegando 20% como exemplo aleatório, aqueles 20% vão estar em uma proporção menor, talvez em 18%, talvez em 15%, e aí você vai olhar para a sua carteira de investimentos e falar, olha, eu tenho menos BOVA11 do que eu gostaria de ter, então está na hora de eu colocar dinheiro ali. Naturalmente, você vai estar comprando aquela média de ações de uma maneira mais barata. Então, isso é uma forma de vocês avançarem, de darem um passo adiante, de incluir ações na sua carteira de investimento também, enquanto continuam estudando, e pode ser que em algum momento vocês queiram escolher ações diretamente, e aí vocês têm diversas alternativas para fazer isso também. Mas o ETF é um passo super válido, de extrema praticidade. Hoje, a minha exposição em ações é basicamente através, basicamente não, somente através de ETFs. Tive ações, eu comecei com ações na minha carteira, tive ações na minha carteira muito tempo, mas hoje, devido ao acompanhamento de mercado de fundo imobiliário que a gente faz aqui, acompanhando todos os fundos imobiliários que a gente consegue, eu não tenho tempo de acompanhar o mercado de ações. Mas eu também não quero ficar fora do mercado de ações, eu quero diversificar a minha carteira, sei da importância disso. Então, eu tenho feito através de ETFs, acho uma opção válida, acho que vale o estudo que vocês devem considerar. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Deixe aqui nos comentários que a gente responde para vocês aí. Abraço e até a próxima!